E a Argentina e o FMI anunciaram um acordo para o desembolso de 4,7 bilhões de dólares ao país vizinho. A Argentina e o Fundo Monetário Internacional anunciaram nesta quarta-feira um acordo a nível técnico sujeito à aprovação da diretoria da organização para o desembolso de 4,7 bilhões de dólares ao país sul-americano. Esse valor equivale a 23 bilhões de reais. O anúncio foi feito em Buenos Aires pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Segundo o acordo, as autoridades planejam conseguir um superávit fiscal primário de 2% do PIB este ano. O anúncio ocorre no contexto da sétima revisão do acordo creditício que a Argentina mantém com o fundo no valor de 44 bilhões de dólares. Também foi feito um mês depois da posse do ultraliberal Javier Milley como presidente. Luiz Caputo explicou que esse não é um novo acordo. Em contrapartida, foi retomado o acordo anterior, que caiu por descumprimento de metas em 2023. O FMI destacou que a nova administração está implementando um plano ambicioso de estabilização. O fundo ressaltou ainda os objetivos do novo governo em busca de consolidação fiscal e ações para reconstituir reservas monetárias internacionais e para criar uma economia orientada para o mercado.